Mais uma vez nós voltamos do bairro Verdinho. Essa imagem você já conhece. É a entrada do sítio aonde aconteceu o homicídio no último sábado. O homicídio esse que foi falado, foi mostrado, conversamos com o delegado, tivemos acesso exclusivo ao assassino, ele falou. Mas agora nós vamos entrar na casa onde tudo aconteceu, porque ali está a família. E o filho dele está ali e vai conversar conosco aqui no Linha Verdade. Esse é o Jonathan, ali é o tio dele e irmão da vítima. E a partir de agora você vai ter acesso exclusivo com Linha Verdade no local do crime. Como tudo aconteceu, tim-tim por tim-tim. São várias versões que acontecem nesse caso. Mas na verdade, essa agora passa a ser a versão oficial do fato. Porque desde essa porta aonde nós vamos entrar, você vai ter acesso a uma das cenas mais macabras que eu nos meus anos de jornalismo policial já acompanhei. Olha, foram centenas de casos que eu já registrei. Mas esse, com certeza, é um dos casos mais violentos que eu já acompanhei como repórter policial. O Jonathan que está aqui é filho da vítima. O pai dele é o Sr. José, de 54 anos, como todo mundo já sabe. 54 anos e ele acabou sendo morto aqui na residência. Jonathan, primeiro os meus sentimentos em relação a tudo o que aconteceu. Eu sei que você está abalado. Mas nós vamos começar a contar a sua versão de tudo o que aconteceu naquela noite, aqui nesse sábado, que fica registrado aqui no bairro, aqui nesse local, como um dia macabro o que aconteceu. Primeiro, eu quero que você fale o nome da mulher que vivia com o teu pai. Serlei Rocha da Cruz de Andrade. Ela é sua mãe de sangue? Infelizmente. É. Infelizmente ela. Bom, ela é mãe do Jonathan. Então, por aí você já veja como é que é a história. Pai, mãe e filho envolvido nessa história. Você não se dá bem com ela? Como é que é o teu relacionamento com ela? É conturbador. Ela já tentou várias coisas, até próprio comigo. Entendeu? A família toda não se dá com ela. Ela não aceita o meu casamento. A minha esposa já perdeu o primeiro filho por causa dela. Entendeu? A família toda era contra ela. Porque a gente via a situação tudo há anos, acompanhava isso. Só que a gente não esperava que ia acontecer dessa forma. Entendeu? A gente não tinha uma situação boa, não convivia boa. Eu gostava muito do pai, só que o pai, ela envenenava o pensamento dele e ele caía na conversa dela. Então a gente não almoçava mais junto, como uma família, como um pai e uma mãe, não. Porque assim, o conflito era tão grande, tão grande, que não estava aceitando mais, não estava dando mais. Isso não vem de há cinco anos, há de dois anos, vem há mais de trinta anos atrás. Então, estava difícil, estava difícil o conflito. E a gente sabia que ia acontecer uma tragédia. A gente sabia que ia acontecer uma tragédia isso aí. Você já sabia desse caso extra-conjugal? Não. Eu sabia que ela vinha traindo ele. Eu sabia que ela vinha traindo ele. Mas assim, eu não sabia que era com essa pessoa, não sabia quem era essa pessoa. Mas eu já sabia, porque eu já peguei elas várias vezes traindo o pai. E várias vezes, desde o tempo que nós morávamos no Maracajá, eu já peguei ela, o pessoal dentro de carro, essas coisas. Já acompanhava-se um tempo já, mas eu não sabia que era esse assassino que ela estava junto. Não sabia. Bom, na noite do crime, vamos dizer que foi entre nove e quinze, dez horas da noite, não se sabe o tempo exato. O Jonathan estava em casa e ele vai contar agora como é que tudo aconteceu. Você estava em casa na área, daqui para frente, como é que aconteceu tudo? Isso, eu estava aí, minha esposa, minha filha, conversando com um casal de amigo nosso que mora na frente, jogando papo fora, conversando ali. E ela chegou com o carro lá na frente de casa, uma berreira. Daí eu peguei e saí correndo, ela disse, não, não apavora a Joyce, não apavora a Joyce, que é minha esposa, que está grávida. Eu peguei e fui lá, fui até o carro, ela disse, não, eu tranquei um assaltante, um bandido que está lá em casa tentando matar teu pai. Eu rapidamente corri dentro de casa, peguei um facão, botei no meu colo, eu peguei a direção do carro. Peguei a direção do carro e esse vizinho me acompanhou. Ele disse, não, Jonathan, eu não vou deixar ele sozinho, eu vou contigo. Eu disse, vamos então. Quando eu vim, vim muito rápido, o máximo que eu demorei foi cinco minutos, que eu moro perto. Eu entrei no sítio. Quando eu cheguei ali perto, eu vi um vulto, eu não vi uma pessoa, eu até falei para a polícia, eu não confirmei, eu vi uma pessoa. Eu vi um vulto, eu peguei e parei o carro. Na hora eu pensei assim, gente, eu vou entrar como? Eu estou com um facão, não sei se é um, é dois, é três, está armado, se não está armado. Eu retornei, quando eu falei para ela que não ia entrar, eu vi que ela ficou calada. Porque ela estava apavorada, daqui a pouco ela ficou calada. Tipo assim, ele não vai entrar? Eu peguei diarreia no carro, parei na beira do asfalto, na saída do sítio e ataquei os carros na rua. Eu, meu vizinho, ataquei um pessoal na rua, onde parou dois veículos e ligou para a polícia. E me diz uma coisa, o vulto que você viu era onde aqui? O vulto que eu vi saiu daqui para lá. Quer dizer, saiu daqui onde nós estamos correndo para aquela direção. Isso. Onde o Carioca está mostrando. Isso, daí eu pensei assim, será que ele foi para o mato ou está vindo na minha direção? Para onde é que ele foi? Daí eu fiquei parado com o carro, clareando com o farol. Vamos ver se ele vai vir na minha direção, para onde é que ele vai. Só que eu vi que não apareceu mais nada. Pois é, mas tem uma revelação disso, que esse vulto, talvez do nervoso, não sei o quê. Porque a informação que nós temos e você tem também, é que no dia que aconteceu o fato, ela levou o assassino até a casa dele na quarta linha. Isso, isso. Assim, eu fui criado pelo meu pai dentro da igreja, entendeu? Eu estou afastado da igreja, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho certeza, que agora que a gente para para pensar direito, eu tenho certeza que eu não vi uma pessoa. Esse vulto, eu tenho certeza e afirmo, foi Deus me alertando, por quê? Já teve informação dizendo que ela queria me incriminar nesse crime. Porque o lógico da pessoa, eu ia entrar, ia ver meu pai naquela situação, eu ia querer acudir, ele queria salvar ele. Ia ter minhas digitais na casa, eu tenho certeza que foi Deus que me mostrou isso, tipo, me alertando. Não entra, não entra. Foi onde eu teimi e voltei. Bom, nesse meio tempo, a Sileia acabou levando o assassino até a quarta linha, onde ele é morador, mora numa kitnet lá na quarta linha. Aí ele voltou, ela voltou e acionou a polícia militar. Quando a polícia militar foi acionada aqui, se tratava no primeiro momento de um assalto em andamento, cidadão estaria dentro de casa, luta corporal, tal. Tanto que a polícia, vieram várias viaturas pra cá, tal, né, e a polícia até teve cuidado ao entrar na casa, porque fizeram uma varredura achando que os bandidos ainda estavam fazendo ele de refém. Só que quando a polícia entrou, esta porta aqui, ó, olha aqui, fecha ali pra mim, Jano. Esta porta aqui, ela estava chaveada. Ela estava com o cadeado ali, ó, do mesmo jeito que o Jano te colocou. Pode deixar aí, ó. Ela estava desse jeito. Aí a polícia pegou, voltou, disse, olha, tem alguma coisa de estranho, porque a casa está fechada e não se ouve barulho nenhum lá dentro. Aí, quando voltou, o Jano que atendeu a polícia. E aí, o que aconteceu quando eles falaram da chave? Isso, o policial falou assim pra mim, ó, a gente quer entrar dentro da casa, mas a casa está cadeada. Daí eu peguei e chamei ela, assim, ó, a casa está cadeada. Tem quantas chaves o cadeado tem? Ela disse, tem uma. Ela disse, essa chave está onde? Ela disse, não está comigo? Está dentro do carro. Daí o policial me olhou e disse, não, pega a chave ali, entrega pro policial, então pro policial poder entrar dentro da casa. Daí ele pegou a chave e veio aqui poder abrir a porta. Bom, essa foi a primeira versão que despertou a suspeita em toda a polícia. Bom, aí a polícia veio, abriu ali, o Jonathan vai abrir ali e agora, gente, vocês vão adentrar no local do crime. A casa está intacta, a família ainda não limpou, né? Está, e você vai ver agora a... como é que ele falou ontem que era a defesa dele, né? Que ele se protegeu. Então você vai ver comigo, exclusivo agora, no Linha Verdade, se isso é uma autodefesa mesmo. Aqui, é... quando a polícia entrou aqui, já uma cena, Bárbara já tinha aqui. A história que é contada é que eles entraram em luta corporal. Depois o Jonathan vai contar pra gente novamente. Então aqui, se você olhar, olha aqui, daqui já começam as marcas do sangue, né, que vão pra lá. Que vai adentrar a casa, nós vamos lá. Jonathan, a história que você soube, eu acho que é a mesma que a minha, e ele ontem, o assassino falando, ele disse que entrou em luta corporal com o teu pai. Que o teu pai teria primeiro arremessado uma cadeira, que eu acredito que seja essa ou aquela lá da frente, né? Isso, ela falou que ela tinha prendido os dois dentro de casa, por isso que eu não entrei dentro do sítio, porque eu não sabia o que estava acontecendo, os caras estavam armados, quantos que eram. Ela falou que quando ela estava deitada, o pai chegou, já chegou com esse cara, com esse cara, estava segurando uma faca no pescoço com ele. Ela pegou, abriu a porta. Quando ela abriu a porta, o bandido falou assim, eu quero as coisas, eu quero tudo, eu quero tudo, me passa o celular, me passa a chave do carro. Ela pegou e jogou o celular, segundo ela relatou pra mim lá na hora. Eu joguei o celular, quando eu joguei o celular, que ele foi se abaixar pra pegar o celular, o pai pegou a cadeira e deu uma cadeirada nele. No certo, era pra ser essa cadeira, porque aqui é a entrada da casa. Quando ele se abaixou pra pegar o celular, o pai deu uma cadeirada, ela saiu, cadeou e deixou os dois trancados e conseguiu sair. Ela dizendo pra mim que tinha mais dois no portão lá fora. O portão estava cadeado, o pai não ia entrar, ele passou por baixo do arame, que era de costume dele. Ela saiu, conseguiu abrir o portão, que ela disse que parou pra abrir o portão, esses dois bandidos que estavam ali na frente correram em direção à BR-101. Bom, essa é a história dela, né? A história dela, isso, a versão dela. Aqui, gente, aconteceu o primeiro encontro. Na verdade, o que diz a polícia é o seguinte, vamos recontando a história com as duas versões. A polícia diz que o assassino estava aqui com ela, foi quando o pai dele, o José, chegou. Quando o José chegou aqui, os dois já estavam dentro de casa. E aí, ele realmente viu com os olhos a traição, e aí, obviamente, o sangue subiu, e aí começou toda uma discussão. O assassino alega que foi legítima defesa. Então, com exclusividade, agora, você acompanha comigo, a tal legítima defesa dele. Olha, aqui, quando a polícia chegou, o corpo foi encontrado ali, né, ô Jonathan? Segundo, sim, foi encontrado ali. Foi encontrado ali. Olha só, você vai acompanhando as imagens com o Carioca, né? Aqui, a barbaridade, a cena é macabra, né, dentro dessa casa. Só pra que você veja aqui, ó, ainda continua do mesmo jeito que a polícia encontrou. Aqui é o local onde foi, me parece pela experiência que eu tenho, até que foi arrastado. Esse corpo aqui, agora, não sei se foi arrastado pelo SAMU, né? Aqui, o quarto do casal, olha só, né? Continua intacto ainda, né? O Jonathan, acho que tá entrando aqui pela segunda vez, depois que aconteceu toda essa fatalidade. E aqui, olha aqui, ó, você nota aqui, ó, tem sangue na casa inteira. Olha só, nas divisórias, por onde você olhar, você vai encontrar marca de sangue aqui. Bom, aqui tem essa porta aqui, mostra ali. Mas essa porta aqui, o João me disse que era nunca, era aberta, era sempre fechada, como as janelas também eram fechadas, porque ela quase não costumava ficar em casa. E aqui, então, começou toda a briga corporal e acabou, né? Ele sendo morto com mais de 20 perfurações, entre facada, foice, marreta, martelo, enfim. Uma série de fatores que acabou levando nessa morte que você já sabe. O Jonathan vai conversar com a gente porque... Eu quero que você fale agora, Jonathan, né? Vou te abrir o microfone agora, pra que você fale a sua versão dos fatos, o que vocês já sabiam. E eu sei que a família está pedindo justiça em relação a isso, porque vocês desconfiam que ela esteja envolvida nesse crime. Sim, assim, ó, pra resumir rápido, que eu vi a entrevista ontem dele dando pra televisão. Ele falou que fazia cinco meses que os dois já estavam separados, que ela tinha entrado em justiça pra se separar e coisarada. Dia oito, no sábado, eu fiz o aniversário da minha filha. O pai não estava em casa, ele estava em viagem. Dia oito desse mês? Esse mês. Ele chegou de viagem mais tarde. No dia nove, no domingo, ele, ela, o pai e a mãe estiveram lá em casa. Eu guardei um pedacinho de bolo pra eles, os docinhos, as coisas, eles estiveram lá em casa. Então, como ele falou que estavam cinco meses juntos, fazia doze dias que o pai estava viajando, já é uma mentira. Eles não estavam separados, não fazia doze dias, porque dia nove o pai estava lá em casa. Tem o testemunha, vizinho, gente que estava lá em casa, todo mundo viu. Eles foram lá em casa, ainda o pai chegou com fome, fiz uma garrafa de café pra ele comer umas coisinhas lá. Ainda pediu pra ele fazer outra garrafa de café, que ele estava com muita fome. Entendeu? Ele ficou até lá em casa, até meio dia e pouca, quase uma hora da tarde, se eu não me engano. Entendeu? Ele não ficou doze dias fora de casa. E assim, ó, essa traição já vem há anos, e a família, eu já tentei me alertar, eu já morei aqui do lado dessa casa, com a minha esposa. A gente relatou muita coisa, avisando ele, avisando ele, só que ele falava assim, ó. Eu só acredito vendo, eu só acredito vendo, não vou cair no boato do povo. Porque ele era evangélico, ele era presbítero da Assembleia de Deus, eles congregavam no Verdinho. Ele era muito fiel, no caso, à palavra de Deus. Então ele não podia se separar sem um caso. Se ele visse a traição, ele podia se separar a viver em paz. E foi o que aconteceu, infelizmente, no sábado. Isso, acabou ele vendo com os próprios olhos e, infelizmente, cavou a própria cova dele, né? E assim, isso já vem de relato há tempo. Até quando a polícia chegou ali na frente, que ela me informou, que era um assalto, coisa arada assim, num momento até eu acreditei, porque eu não esperava isso, realmente eu não esperava que ia essa crueldade. Mas, num momento, eu já vi que ela começou a mentir, ela estava muito fria, ela não estava apavorada. Eu já chamei o policial no canto, chamei o policial da Polícia Civil, Militar, e já informei para eles. Só, infelizmente, já vem acontecendo isso, 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 eu tenho certeza que foi ela deles. Tá, mas por quê? Porque, assim, ela me informou que o pai tinha ligado às dez e pouca da manhã, no sábado, que o pai ia chegar meia-noite, à meia-noite o pai ia chegar de viagem. Só que, infelizmente, ele chegou antes, ele chegou às sete horas na empresa, sete e dez. Ele saiu do portão para fora da empresa, tem as filmagens, tem tudo certinho. E, assim, ela ligou que ele não ligou para ela, mas as filmagens, como ele sempre ligou para ela buscar ele no serviço, as filmagens da empresa dele, ele está direto com o celular tentando ligar para ela. Com certeza, ou ela não atendeu, ou estava o celular desligado, infelizmente, ele teve que vir de a pé. Ele teve que vir de a pé e é onde encontrou isso aí. Entendeu? E, assim, eu tenho testemunha que foi onde ela me mostrou vídeo, me mostrou foto, que faz anos, já faz anos que ela está com esse amante, não faz cinco meses, como eles estão falando. Era uma amiga dela, uma amiga dela, que andava junto com ela. Só que a amiga dela conhecia o pai, sabia que era um cara honesto, trabalhador. Essa amiga dela já vinha tirando foto, já vinha filmando, porque ela sabia que ia acontecer alguma tragédia. Porque essa Sirley afirmou para ela que já ia matar ele. Fazia duas semanas que ela estava planejando a morte dele. Só que ela não sabia como ainda, como é que eles iam fazer. Entendeu? Fazia duas semanas que eles estavam planejando. Então, essa amiga dela queria falar comigo. Queria me dizer, Jonathan, pelo amor de Deus, o teu pai, assim, assim. Só que ela alimentava para a amiga dela que eu não se dava bem com o meu pai. O que ela me pensou? Como é que eu vou falar para ele se não se dá bem? Então, a amiga dela, o que ela me pensou? Eu vou começar a tirar foto, eu vou começar a filmar, porque eu vou precisar disso. Diz uma coisa, como é que é um filho falar isso da mãe? Porque você está falando da Sirley, e os casos policiais que eu faço sempre, você está falando como se fosse uma pessoa extremamente desconhecida para você. Mas, na verdade, é tua mãe. Qual o sentimento que tem, o modo que você está falando da tua mãe? Infelizmente, assim, ó, dos acontecimentos de tudo há anos atrás. Era minha mãe, eu não gostava das atitudes dela, me afastei, me casei, já estava evitando ela lá em casa, porque eu não aceitava essa traição, não aceitava isso. Mas ainda eu tinha aquela coisa assim, é minha mãe, é minha mãe. Jamais vou fazer alguma coisa, jamais, jamais, mas é minha mãe. Eu tinha aquela coisa ainda. Eu, às vezes, não aceitava que os outros falassem alguma coisa, porque era minha mãe. Mas quando eu vi a crueldade que fizeram com meu pai, aquilo acabou. Acabou, 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 falei na delegacia para ela, tu não me chama de filho, porque o teu filho tu não tem mais. Tu morreu. Morreu. Bom, está aí o sentimento dele. Bem, o Jonathan falou em relação ao sentimento que tem pela mãe, o cenário é esse aqui, né? Ele já relatou o que ele queria relatar. Aqui do lado dele está o tio dele. Nós não vamos conversar hoje com a família, eles estão abalados ainda em relação a isso. Mas eu sei que vai ter mais uma manifestação da família pedindo justiça. Bem, a gente sabe que a delegacia, o delegado, continua trabalhando nesse caso. Então, nós ouvimos as três versões dessa história. Do delegado, a do assassino e agora do filho que, com pesar, olha todo esse cenário e ainda é obrigado a falar da mãe dele de sangue, desse jeito, que é uma tragédia da família, a própria mãe, né, ter esse problema aí com a família, com o filho e terminar a vida de uma família destruída desse jeito. Cabe agora é a polícia terminar a investigação e com certeza vamos ter mais novidades nesse caso.